Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. Eu terminei de gravar o vídeo da série sobre conservadorismo, quando os conservadores se transformaram em patriotas, e recebi aqui esse vídeo do Paulo Guedes, que eu falei, não, não posso deixar de reagir, porque o Paulo Guedes é um gênio, um gênio, tem que admitir. Em quatro minutos, ele conseguiu sintetizar todas as imbecilidades e ignorâncias que são ditas a respeito de Marx e Marxismo no Brasil já faz alguns anos. Está tudo ali sintetizado, fechadinho. Conjunto de bobagens que são ditas sobre Marx e Marxismo. Quatro minutos, Paulo Guedes sintetizou tudo. Então, não pude deixar de abrir para fazer aqui um reagindo e comentando, que, inclusive, vai tratar de vários temas que já surgiram aqui em outros vídeos no canal. Então, bola para frente. Vamos lá, Paulo Guedes, dá a sua aula aí para a gente. Algumas frentes que o Brasil discute muito... Estava vendo, inclusive, um podcast de um comunista, que foi o Ian Neves, que foi no Petri. Foi um ótimo episódio, cinco horas quase. Acho que porque a comunicação foi... O modo como ele faz é bem pragmático de explicar algumas relações sobre a exploração do capital em relação ao trabalho. É uma relação de fato. Um empregador explora o empregado para ter algum benefício, para gerar algum tipo de receita do capital. Isso não é exploração. Eu vou te explicar. Não, e eu concordo que... É o Ian Neves lá do História Pública, né? A gente já fez uns reagindo e comentando aqui, mas a respeito de Trotsky. Vamos lá. Eu discordo dele, tá? Porque, assim, eu gosto de ser plural... Marx, Marx. Então, agora, Paulo Guedes vai começar a nos dar uma aula a respeito de Marx. Vamos lá, Paulo Guedes. Marx foi o primeiro grande sociólogo, o homem... Primeiro que é bobagem, né? Sociologia surge com alguns contes. Marx não é criador de sociologia, coisa nenhuma. Na verdade, para Marx, não tem possibilidade de criar-se uma ciência para gerir a sociedade capitalista. Por isso que ela tem que ser destruída, transformada, revolucionada. Por isso que um marxista, ele não tenta meramente conquistar o poder para poder gerir o capitalismo aplicando os princípios marxistas, porque esses princípios marxistas para gerir o capitalismo não existem. Marx dedicou a vida inteira a demonstrar isso. É necessidade de revolucionar, de transformar, de destruir a sociedade capitalista e construir outra. O fundador da sociologia é Auguste Conte. Os sociólogos não gostam disso, né? Porque o positivismo ficou meio queimado sobre alguns aspectos, por várias razões que não vêm aqui ao caso, mas é Auguste Conte que falava, não, tem que ter um mercado, um livre mercado, mas tem que ter uma ciência social por cima, que organiza o restante e faça tudo fluir de maneira adequada. Mas, sigamos. Mas ele cometeu um erro, porque do ponto de vista econômico, como economista, se você perguntar para os grandes prêmios nobres de economia o que eles acham de Marx, foi um pós-ricardiano menor. Segunda categoria. Paulo Guedes, deixa eu te explicar, meu amigo. A ideia de que Marx é um ricardiano caiu desde os anos 20 do século passado com Isaac Rubin e hoje é altamente consolidada no melhor da literatura. Isso nem é uma tese minha, né? Hoje nós sabemos que Ricardo, que criou uma teoria do valor-trabalho, que associava diretamente o valor ao trabalho, foi alvo da crítica do Marx. Porque, muito embora Marx sustentasse, como de fato é assim, que toda riqueza é produzida pelo trabalho, mas esse valor não se expressa diretamente enquanto trabalho. Ele se expressa enquanto dinheiro. E é exatamente o vínculo entre esse valor que se expressa como dinheiro e o trabalho que Marx se dedicou a mostrar que é exatamente o abismo que faltava na obra de Ricardo e, por isso, foi objeto de severa crítica de Marx, que tratava a teoria de Ricardo como uma teoria naturalista que atribuía a todo trabalho produtor de riqueza como sendo produtor de valor. E Marx vai mostrar que isso é uma forma específica do capitalismo, tá? O valor é típico do capitalismo. Mas, até aí eu te perdoo, porque, de fato, economistas não conhecem essas coisas. Economistas repetem essas fórmulas sobre a teoria do valor-trabalho ricardiana e Marx como sendo continuador disso, desde que a economia surgiu enquanto ciência acadêmica lá com Alfred Marshall no final do século XIX e continuou repetindo a mesma coisa, tá? Mas vamos lá. Porque ele partiu de uma teoria completamente superada, que é a teoria do valor-trabalho. Só o trabalho cria riqueza. Isso sim, só o trabalho cria riqueza. Por que não, Paulo Guedes? Isso é uma tolice monumental. Por exemplo, se você tiver o trabalho com uma tesoura de cortar grama, você leva, por exemplo, se você for um jardineiro, você vai cuidar de um jardim a cada três, quatro dias. Você vai ficar três, quatro dias porque você tem um capital chamado tesoura. Se você tiver uma máquina de cortar grama e, ao mesmo tempo, uma secretária e, ao mesmo tempo, uma Kombi para levar três ou quatro jardineiros, um para cada lugar, eles vão fazer, possivelmente, cada um deles, três ou quatro jardins por dia. A produtividade vai ser muito maior. A produtividade do quê, Paulo Guedes? Não é a produtividade do trabalho? Gente, mas isso é de uma tolice total, né? Por várias razões. Olha, razão número um, né? Se você ver três páginas do Capital do Marx, você já vai ver o peso que tem a questão da produtividade do trabalho, tá? E trabalho não é tempo físico gasto para fazer algumas coisas, mas sobre certas condições sociais que estão dadas. A segunda questão é que quem fez a máquina de cortar grama, Paulo Guedes? Foi o Capital? A máquina de cortar grama foi criada pelo Deus Capital Abstrato? Fazemos a prece ao Deus Capital. Deus Capital, precisamos de Capital. Precisamos da máquina de cortar grama. E fez-se a máquina de cortar grama. Então, eis aqui, por favor, né? A máquina de cortar grama foi feita pelo trabalho. O fato do trabalho ter distintas produtividades não faz com que ele deixe de ser trabalho. E, aliás, Marx, primeiro, o terço intermediário do livro 1 do Capital, os capítulos sobre mais-valia absoluta, relativa, está inteiramente dedicada a mostrar como o valor se transfere dos meios de produção, como a máquina de cortar grama ou a tesoura, ao produto. Isso é um problema que, no interior da teoria do Marx, está completamente resolvido até para os críticos de Marx, que vão se assentar em outros pontos da obra para poder criticá-la. E, por último, essa ideia do capital como sendo os meios de produção, capital é máquina, tesoura, combi, máquina de cortar grama, isso é uma noção fisiocrática, da economia fisiocrática francesa, do final do século XVIII. Então, você está adepto a uma coisa que é 100 anos antes de Marx. Capital como sendo meios de produção. E as bases desses economistas, de um modo geral, e os Nobel no meio, ela é tão débil, mas ela é tão débil, que eles usam a noção de capital conforme a conveniência. Ora, ela é aplicada ao dinheiro, somente o dinheiro é capital. Ora, ela é aplicada a capital como sendo sinônimo de máquinas, equipamentos e etc. Eles não conseguem ver que capital é um movimento social que se repete. Isso aí nós discutimos a exaustão aqui no curso. De qualquer forma, em base a uma visão de significado de capital fisiocrático do final do século XVIII, ele acredita mesmo que a teoria do valor não faz sentido porque o trabalho tem distintas produtividades. Está de zoia comigo. E ele vai ganhar três, quatro, cinco vezes mais do que ele ganhava antes. Porque o seu trabalho é três, quatro, cinco vezes mais produtivos, utilizando meios de produção feitos pelo trabalho, cujos valores vão se transferir ao produto. Uma falácia. E olha, o mais importante é o seguinte. O que é o mais importante? Conta aí para nós. Que esse homem inteligente, que aliás viveu às custas dos outros a vida toda, porque ele nunca trabalhou, ele ficava só estudando na biblioteca lá em Londres, escrevendo, inteligente, vivendo às custas. A mulher passando miséria e passando fome. Os filhos passando fome. E ele escrevendo como é que ele ia libertar a raça humana. Que legal, Paulo Guedes. Rapaz, é tanta fake news. Aí no caso são mentiras, mas produto de ignorância. Na verdade, hoje as pessoas, nesses movimentos no Brasil mais à direita, conservadores, liberais, só ficam repetindo uns aos outros, assim, etc. Primeiro vídeo aqui do canal Orientação Marxista, eu tratei disso. Áudio de notebook, está lá atrás, episódio 1. Marx era um vagabundo que nunca trabalhou. Rapidamente aqui para você, tá, Paulo Guedes? Resumo da ópera. Não, Marx trabalhou como jornalista a vida inteira. Início dos anos 40, Marx se torna editor-chefe de um jornal na Alemanha chamado Nova Gazeta Renana. Resultado, então, do seu trabalho como editor-chefe, um sucesso. O jornal multiplica mais de 300% o conjunto de assinaturas. Conclusão, o governo alemão fecha o jornal. 48, 49, aí, agora Marx funda o seu jornal, o jornal Nova Gazeta Renana, que se transformou no segundo jornal de maior prensagem e circulação em todo o território do que veio a ser a Alemanha, só perdia para o órgão oficial do governo, do governo prussiano. O que que acontece? Ah, sim, o jornal é fechado, Marx é expulso da Alemanha, é expatriado, né, viveu até o resto da vida sem ter nacionalidade, é obrigado a migrar para a Inglaterra. Aí acabou a vida com Marx, não. Ele se transforma em correspondente internacional do New York Daily Tribune, um jornal norte-americano, um dos maiores do mundo da época, tá, com tiragens de 100 a 200 mil exemplares por dia, tá. Marx se tornou correspondente inglês, do jornal norte-americano, trabalhou nesse jornal por mais de 10 anos, publicou mais de 500 artigos, os artigos do século XIX, não essas coluninhas de hoje, era um texto mais extenso, com muito mais pesquisa por trás. Fazia tanto sucesso os artigos de Marx no New York Daily Tribune, tá, mas tanto sucesso, para vocês terem ideia, esse jornal chegou a ter mais de 30 correspondentes internacionais. Depois, com o início da guerra civil nos Estados Unidos, passou a ter 16 correspondentes internacionais, Marx continuou entre eles. Depois passou a ter 8, Marx continuou entre eles, e foi o último a ser desligado, quando o jornal já estava à beira do colapso, por causa da guerra civil norte-americana. Marx trabalhou a sua vida inteira como jornalista, e teve a oportunidade, se dá muito bem ao Paulo Guedes, inclusive de virar ministro, igual você. Ele já era uma mente tão reconhecida na Alemanha, que Bismarck, quando tomou o poder na Alemanha, chegou a sondá-lo por meio de um intermediário, se ele não queria colocar os seus dotes, e sua capacidade a ser visto o governo alemão, da Alemanha recém-unificada, e não só recusou, como ele denunciou publicamente. Está entendendo? Então, Paulo Guedes, eu vou fazer uma analogia, é como se chegasse um governo aí, tomasse tudo que você tem, te expropriasse de tudo, te arrancasse da sua casa, te mandasse para fora de outro país, cortasse qualquer emprego que você viesse a ter, aliás, a polícia alemã continuou, a história é a Marx a vida inteira, e você caísse na miséria, e depois te culpasse. Está vendo esse vagabundo que fica pregando o liberalismo, aí, que não trabalha nem nada, e vive as custas dos outros? Nem assim essa sua analogia é certa para o Marx, porque ele trabalhou como jornalista a vida inteira, ainda que em vários momentos, teve apoio financeiro do Engels, e principalmente a partir da segunda metade dos anos 60, que é quando ele se foca em terminar o capital, que é um trabalho que envolve uma quantidade, de esforço humano e de trabalho, que certamente você nunca vai conseguir empreender coisa parecida. Então, o resumo da ópera é esse. Resultado. Essa receita dele foi aplicada na Rússia. Essa receita dele, se ele conhecesse a obra de Marx, ele saberia que não tem receita nenhuma para resolver o problema. Embora na Rússia, você teve sim uma revolução na Rússia, que se você pegar a Rússia, com todos os desíos que veio a ter nos anos 30, tinha superado muito a Rússia quizarista, mesmo ainda em meio ao mercado mundial, mas com o mínimo de planejamento aplicado à economia. Mas não tem receita nenhuma a ser aplicada. Mas agora vem o mote de sempre. 30 milhões de pessoas passando a grande fome. Foi aplicada na China. 60 milhões de pessoas na miséria. E que, aliás, já tinha dezenas e dezenas de milhões de pessoas na miséria desde o século XIX. Quando, aliás, a Inglaterra, para abrir os mercados chineses aos produtos ingleses, fez as chamadas guerras do ópio com a China, que não apenas forjou uma abertura comercial para poder vender os produtos ingleses lá dentro, inclusive os produtos ingleses que vinham da Índia, que estavam sendo dominados pela Inglaterra, e o principal produto indiano que os ingleses levavam para vender dentro da China era o ópio. Mas, enfim, é uma das clausas pouco conhecidas da guerra do ópio na China, que os ingleses destruíram a indústria chinesa que existia para que os produtos ingleses pudessem ser vendidos lá dentro. Olha só que maravilha! Então, quando vocês verem o que a China se tornou no século XX, isso não é produto da história milenar da China, embora tenha tido vários problemas na China desde o século XV, XVI, que não venham aqui ao caso, mas, historicamente, a China foi quase sempre um país mais forte do ponto de vista da sua produção, da sua organização interna, e mesmo da sua tecnologia, do que o Ocidente. Óbvio que um desenvolvimento capitalista no Ocidente, isso muda e depois a China é conduzida aonde foi por causa de guerras comerciais por abertura de mercado feitas pela Inglaterra. E aí vieram as variantes aqui para nós. O último exemplo está aqui, a Venezuela. O socialismo bolivariano do século XXI. E o que o socialismo bolivariano do século XXI? O que caralho isso eu tenho que ver com Marx, cara? Está entendendo? Vai até a Argentina aparecer. 4 milhões de bolivianos, de venezuelanos, fugindo. O Brasil está recebendo, recebeu milhares. Da mesma forma, nós vimos Cuba empobreceu. Nós estamos vendo a Argentina, a inflação. O que a Argentina tem a ver com o marxismo, com tudo que você está falando, Paulo Guedes? Vai surgir o do Joe Biden, né? Essa é a lógica, né? Todo mundo que não são nós, os liberais conservadores, são marxistas. Quando Marx surgiu na cena, por assim dizer, existiam dezenas de correntes que atuavam sob o nome do socialismo. Quase todas elas combatidas por Marx. Não todas, mas quase todas elas ferrenhamente combatidas por Marx. Um dos socialismos mais fortes durante o século XIX, que depois enfraqueceu, era o socialismo cristão, da igreja católica. Qual a relação que isso tinha com o marxismo em termos de concepção, de finalidade, das transformações que... praticamente nenhuma. Exceto, talvez, por um vago ideal de igualdade social. Né? Então, veja bem. O inferno está cheio de boas intenções. Então, o homem bem-intencionado... Essa frase citada por Marx no Capital, que era um ditado alemão da época. O caminho para o inferno está pavimentado de boas intenções. ...culto, como era Marx, mas, lamentavelmente, baseado numa teoria equivocada, que era a teoria do valor-trabalho. Então, esse homem levou milhares de pessoas e milhões de pessoas à miséria. Primeiro que, longe dos exemplos que ele coloca, ter sido produto da efetivação de qualquer receita de Marx que ele nunca criou. Mas o que é mais curioso é o seguinte, né, cara? Esse Marx é poderoso demais. Deve ser quase uma espécie de um deus, né? Porque o cara escreve lá umas coisas na casa dele, publica uns livrozinhos e todo mundo muda no dia seguinte por causa disso. Por que fizeram revoluções? Por que ocorreram convulsões sociais, transformações? Não é porque estava cheio de problema esse mundo de livre mercado, de troca de mercadorias, de patrão empregado, de exploração? Ainda que assumamos, todas essas revoluções que aconteceram no século XX, todas se devem exclusivamente à Marx. Suponhamos que seja isso, tá? Todos aplicaram a receita de Marx, até a Argentina, segundo Paulo Guedes. Suponhamos que seja verdade. Mas por que isso aconteceu? Se as receitas anteriores, então, se o modelo anterior, se o livre e espontâneo mercado, fundado aí na ciência universal do liberalismo, na ordem natural, se ele surte efeitos tão bons, por que as pessoas sentiram a necessidade de alterá-lo? de transformá-lo? Por que ele não foi tomando conta de tudo, de maneira contínua? Até não sobrar mais nada? Né? Inclusive, pela reação que provocou. Se você falar assim, quem são os nazistas? Os nazistas são os nacionalsocialistas. O partido nazista criado na Alemanha chama-se Partido Nacional Socialista do Trabalhador Alemão. Porque o que que acontecia? Como tinha a Internacional Socialista, que são trabalhadores do mundo, unimos e vamos destruir o capitalismo, os nacionalistas criaram um partido também socialista, porque todo mundo era socialista. E foram duas, três guerras, duas guerras mundiais, e agora uma guerra fria logo depois, e distribuindo miséria para o mundo inteiro. Eu vou contar um segredo aqui para vocês, tá? Mas não conta para ninguém, não. Vamos falar baixinho aqui, só entre nós. Bolsonaro foi eleito presidente em 2018 pelo PSL, Partido Social Liberal. O que que era o Partido Social Liberal? É porque você tinha os socialistas que não eram liberais, os marxistas e os nazistas, assim como os marxistas eram socialistas internacionalistas e os nazistas eram socialistas nacionalistas. E aí, então implementaram o socialismo no Brasil em 2018 e não te contaram com o Partido Social Liberal. O que que é social? Socialismo. Eram todos socialistas. Mas só para terminar, a China, a Índia, o Paquistão, 3,8... Índia e Paquistão agora também são socialistas? A China eu até entendo, né? Vamos discutir com mais calma a China que em outro momento. Eu tenho total repúdio ao Mao Zedong, embora o processo chinês é uma coisa bem contraditória. Abro um parênteses aqui, tá? A Revolução Chinesa jamais teria saído vitoriosa se Mao Zedong e o PC chineses não tivessem sido armados até os dentes nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial no combate ao Japão, na disputa daquela área de influência. Mas fecha o parênteses. Índia, Paquistão, agora também foram aplicar lá os princípios socialistas? Cara, você fala qualquer coisa. É muito doido. Bilhões de eurasianos, pessoas que vivem... Viviam no leste europeu, Polônia, Hungria, República Tcheca, que era Tchecoslováquia, Iugoslávia, que também se partiu em Croácia, etc. Esse pessoal todo, viúvas do socialismo, cansados da miséria e da fome, abandonaram esse princípio e mergulharam nos mercados globais. Então, a China saiu da miséria, a Índia está saindo da miséria, justamente quando eles abandonaram essa noção econômica. Continuaram com regimes políticos fechados. Com regimes ainda fechados. Mas, economicamente, já aposentaram Marx há muito tempo. Não. A Índia agora era marxista. Eu vou contar uma historinha para vocês aqui. Sabe a base da miséria indiana, existente em força total até os dias de hoje, diga-se de passagem, é o seguinte, se na China, a Inglaterra, para expandir o livre mercado, o liberalismo, as leis universais da economia, se na China, ela forjou um tratado de livre comércio e destruiu a indústria nativa, na Índia, eles tomaram o país inteiro, estabelecendo a dominação política direta. E quem fez isso nem foi o Estado inglês, foi a empresa privada. A companhia das Índias Orientais e uma empresa privada de capital aberto, sociedade anônima, por ações nas bolsas de valores ingleses desde o século XVII. Para vocês terem ideia, eles destroem a estrutura social indiana, tal como ela era colocada, e tal como os indianos, uma população muito numerosa, sobrevivia há séculos. Isso leva a dezenas de milhões de mortos. Dezenas de milhões de mortos. Leva a Índia ao colapso. Foi um saque, uma das coisas mais horrendas que já aconteceu. Foi causado pela Inglaterra com a bandeira do livre comércio por uma empresa privada de capital aberto, sociedade anônima, que junta os capitais ingleses inteiros para ter capital para uma empresa de tamanho empreitada. Pegam o suor e o sangue e o trabalho dos trabalhadores ingleses e transferem isso numa máquina de guerra para destruir a estrutura tradicional indiana, abrindo caminho para a dominação inglesa, para o livre tráfico de mercadorias, para a exploração da mão de obra indiana, etc, etc, etc. Todas as duas guerras mundiais se deram por disputa de mercados. Não? Então, o que a Alemanha queria? Aliás, a Primeira Guerra Mundial não tem nazista, tá? Aviso para o Paulo Guedes que a Primeira Guerra Mundial o nazismo não tinha surgido ainda, tá? O que foi a Primeira Guerra Mundial? Disputa por mercados. Quando o capitalismo se desenvolve nesses países, quem vai influenciar qual lugar do mundo? Divisão inteira da África. A África é dividida artificialmente, num mapa artificialmente forjado. As sociedades africanas tradicionais são dizimadas. Nós vamos discutir essas coisas aqui ainda, Ruanda e várias outras. Mesmo processo na Ásia. Aqui os portugueses e espanhóis já tinham feito a seu modo. O capitalismo se expande em cima do genocídio, do massacre em massa do mundo inteiro. E no século XX nós temos o quê? De marcante? Duas guerras mundiais por disputas de mercado. O que Hitler queria? Expansão do socialismo no mundo inteiro? Não. Hitler queria, sob autoridade política de ferro dele, disso não há dúvida, a disputa pelos mercados mundiais, já que a Alemanha, que se industrializou muito rápido, havia entrado atrasado na corrida. Qual que era a base teórica do nazismo? A superioridade da raça ariana, uma teoria biológica, uma espécie de darwinismo social, uma hierarquia das raças, onde, na verdade, os povos europeus todos estavam acima, os alemães só estavam um pouco mais acima, porque, segundo ele, eram os mais puros, que tinham se contaminado menos. Outras raças... Não precisa nem gastar tempo para dizer que isso aí nunca teve nada a ver com o socialismo. E é muito simples, historicamente, o porquê que esse nome está na origem do partido nazista. Mas nós vamos deixar isso aí para outros carnavais. Muito bem. Acho que, até para não ficar fora de contexto, meu ponto não é esse. Acho que essa é a parte que eu discordo um pouco do Ian, apesar de respeitar o modo como ele se posiciona. Agora eles vão migrar para outros temas. Até aqui eu já me dou por satisfeito. Paulo Guedes, ele sintetiza em quatro minutinhos todas as asneiras juntas. A primeira delas é o desconhecimento total de Marx. E os economistas normalmente não conhecem Marx, mesmo, se recusam a ler. Eles leem os manuais de economia. A única matéria da economia que eles dizem em Marx é o seguinte. Você tem História da Economia 1 e 2. O 1 costuma ir lá dos primeiros mercantilistas, William Pett, etc., até chegar em Marx. E aí passando por Smith, Fisocratas, Ricardo, etc. E a introdução à Economia 2, eles costumam pegar a Revolução Marginalista, Jevons, o Ahá, passando por Marshall, até Keynes, às vezes um pouquinho depois. E eles veem Marx, então, uns 20 dias do curso de economia deles, tá? De umas duas, três aulas e nunca mais. E eles só lêem os manualzinhos que repetem as mesmas bobagens há 100 anos. Fica aqui comprovado. Conhecimento da vida de Marx? Nenhum, né? Um cara que trabalhou a vida inteira como jornalista, foi perseguido, seus empreendimentos todos deram certo, foi ao Estado que foi que podou, que cortou, que sim, conduziu a sua família a situações financeiras e de miséria em diversos casos. E aí depois você junta num bolo todo um conjunto de experiências, a maioria delas feitas sem sequer referência verbal discursiva ao marxismo, coloca tudo no mesmo bojo e ainda ressignifica os eventos do mundo, né? Então agora quem causou a Segunda Guerra Mundial foram os socialistas. Mas como assim se invadiram, a União Soviética e tal? Ah não, porque os nazistas eram socialistas também, tinha nacional socialista no nome, tá de brincadeira. Então vamos terminar aí com o nosso socialista Bolsonaro que se elegeu aí pelo Partido Social Liberal em 2018. Beleza? Um abraço, fico por aqui. Vou ver se eu elenco alguns vídeos, o primeiro do canal entre vários outros que eu trato um pouco desses temas com mais detalhes. Fico por aqui.